Menino, levanta, 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 continue agorando Menino, levanta, 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 levanta Mãe de Jesus, mexe as mãos, mexe os pés, abre os olhos, começa a sentar Abre a boca, ai, oh remontinho de você, de repente comece a falar Oh, respiração, conte a mão, guarda coração, vai embora, o mal Jesus está envolvendo meninos, dá-lhe a dor, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vão te avisar que não vai ter melhor, vai ter culto em ação e praça Vão te avisar que não vai ter culto em ação e praça Jesus está levando um perigo, a minha dor, vem cá Jesus está levando um perigo, a minha dor, vem cá Para quem conseguiu, está cancelado Aí